O corpo de Ricardo Soares Cunha foi velado nesta funerária na zona centro-sul de Manaus. Familiares, amigos e colaboradores da Band Amazonas participaram de um culto ecumênico e prestaram suas últimas homenagens ao diretor-geral da emissora. Isso passa para a gente muito mais do que um profissional. Passa um cara extremamente humano, muito família, muito amigo. Meu carinho, minha gratidão e força a todo o grupo Band que passa desde a morte de Boechat por mais uma perda. Eu disse no programa mais cedo que ele foi como um anjo. Um anjo que nos guiou, que nos mostrou o caminho do amor, da compreensão, da paciência. Ricardo Augusto Cunha Soares tinha 58 anos e estava internado desde o último sábado no Hospital Adventista de Manaus com problemas respiratórios que se agravaram durante a madrugada. Tratava bem, da mesma forma, o diretor lá em São Paulo como o seu Miguel da Portaria. Um homem que atendia todo mundo e sempre deixava a porta da sala dele aberta para que todo mundo tivesse acesso a ele e não ao diretor-geral, ao Ricardo Cunha. Não foi falta de fé, não foi falta de oração, mas ele foi um homem sábio que no dia de sua angústia buscou o Senhor, mas a prova é o Senhor levá-lo para estar com ele. E isso é que nós temos que confortar os nossos corações. Mas a marca dele era a fé em Deus, saber que Deus tinha controle de tudo. Natural de Belo Horizonte, Ricardo Cunha fazia parte do Grupo Bandeirantes há 12 anos. Começou sua trajetória na emissora em Uberlândia, na Bande Triângulo. Trabalhou em Belo Horizonte, na Bande Paulista, interior de São Paulo, antes de chegar ao Amazonas. Ricardo Cunha chegou em Manaus em dezembro de 2017, onde transformou a Bande Amazonas, levando-a a outros patamares. Ricardo Augusto Cunha Soares não tinha filhos, mas deixou um legado enorme na comunicação social do país. Obrigado. 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 Obrigado.